Micro empreendedor, autônomo, decoradores de festa, esteticistas, será que tem alguma rotina? Conheça um dia nosso de trabalho. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar o vlog, são 7 horas da manhã. Você que não nos conhece, nós trabalhamos com decorações de festa e a nossa filha, Laysa, ela tem um espaço de estética, então a gente vai fazer um apoio para ela hoje, porque ela vai fazer uma live. Então, espero que vocês gostem, acabou de tocar a campainha, ela vai fazer uma make e o cabelo de uma noiva, então vocês vão nos acompanhar e vão ver os bastidores. Espero que gostem e acompanhem. Pessoal, estamos nos bastidores do Ulalá, a Laysa vai abrir a porta do Ulalá, veja só. A noiva já chegou, com a filhinha acompanhante. Oi! Olha, agora a gente, a Laysa já deixou tudo organizado aqui. Então, hoje, pessoal, a gente vai fazer uma gravação, uma transmissão ao vivo, né, do canal do Ulalá. Então, a gente vai preparar aqui para ela, ó. Então, já trouxe o tripé. Vou mostrar aqui para vocês como a gente deixou a transmissão. Então, a gente colocou o notebook dela, bem de frente, aqui na maca. Aqui o celular dela acompanhando a live, né? Assim eu vou ver quem, se alguém entra e escrever, eu já respondo. Ela está bem de frente ali. Eu vim aqui no escritório pegar uma folha sulfite, porque a noiva trouxe a filhinha dela, né? Então, nessa parede falsa aqui, ó. Aí, dá para a criança pintar o sulfite. Lápis de cor, deixei aqui. Essa criança não fica com o tédio esperando a mãe se arrumar, né? Ó, Isabela. Você gosta? Bem, enquanto acontece lá, meio que da noiva, né? No espaço do Ulalá. Voltei aqui para frente. Vim com a filhinha dela, a Isabela. Vou pegar um livro para ela ver, mas eu vou mostrar aqui para vocês o ponto que está... A gente está fazendo um kit. Kit de higiene de bebê, né? Então, Ismael está fazendo a base. Então, agora eu vou pegar o livro para a Isabela passar o tempo, né? Escolher aqui um para ela. Ah, tem vários, né? Acho que eu vou deixar alguns para ela ver, ó. Ó, livro 3D. Então, vou mostrar lá para ela alguns... Ah, esse aqui, gente. Olha que lindo. Palácio da Princesa Sereia. Aí tem uns apliques aqui, ó. Bem legal. Aí a criança brinca, né? Com as partes soltas do livro. Bem, vamos ver qual que ela vai gostar mais. Agora eu estou aqui brincando com a Isabela, enquanto a mamãe dela vai terminando o cabelo lá. Olha só que legal, gente. Esse livro aqui, 3D. Aí tem várias pecinhas assim, ó. Aí a criança vai brincando. Aí sobe na escada. Aí tem esse piso superior aqui. E todas as peças... Muitas peças, né? Elas se movem. Você vê aqui, ó. Olha que legal. Balancinho, né? Aí aqui também gira, ó. Bem legalzinho. Aí a Isabela está brincando ali na parte verde aqui, ó. Aqui é tipo salão de festas ou não? Eu acho que... A Isabela está brincando ali na parte verde aqui. Então, vamos lá. E aí 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 Pode tirar umas fotinhas aí? Está liberado, Ismael. Vai lá, vai lá. Que graça! Gostou, Ari? Nossa, show! Agora a Laysa está maquiando a filhinha, a Isabela. Ela quis fazer uma sombra ali, ó. Ó, agora a Laysa vai finalizar ali. E a gente vai voltar para o trabalho, que é o kit higiene. E também guardar a decoração. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, tem essas peças aqui, ó, para a gente guardar hoje, né? Que retornaram ontem, da LOL. Aqui, ó. Esse aqui é o tapete de igreja, né? Aqui é o tapete longo para casamento. O tripé que eu deixei aqui, que a gente acabou não usando na live da Laysa. E vamos ver. Depois eu mostro um pouquinho mais do nosso dia para vocês. Continuando o vlog, gente, a Laysa precisou... Barulho? Continuando o vlog, a Laysa precisou dar uma saída para comprar mais grampos. Que você vai atender mais uma pessoa hoje mesmo? Penteado e maquiagem. Aí a gente, para dar uma caminhada, assim, vamos junto. Aí agora a gente está no pet. A gente vai comprar areia e ração para a nossa gatinha. Ela se chama Mimi. Acho que eu já falei dela para vocês aqui no canal, né? Então a gente vai comprar a ração, comprar os grampos para a Laysa. E pastel. Eu estou com fome. E tem cliente uma hora. Tem feira ali, ó, no caminho. Então a gente vai passar e pegar um pastel também. Então acompanha. E aí. Já pegamos o pastelzinho ali. Já está aqui, ó. Agora vamos embora. Continuar o trabalho. Continuando o trabalho aqui de hoje. Agora já estamos na camada cor-de-rosa. Provavelmente a gente não vai conseguir finalizar hoje, né? Com o aplique da bonequinha. Mesmo porque eu vou produzir ainda bonequinha em feltro. Ainda tem os lacinhos, adornos, né? Adornos, adereços. Muito legal essas palavras, né? Só. Agora, pessoal, segunda etapa depois do almoço. A Laysa recebeu mais uma cliente. Já é cliente nossa antiga, já. Se vocês acompanharem aqui no canal, né? Ela foi a princesa. Ai. A cinderela, né? Ela foi cinderela. A marcha. E também... Ah, eu só comentei, né? Que ela foi lá no CCXP de tristeza. Ela está aqui de novo. Ela vai fazer uma make de madrinha? Não, não. Só convidada. Convidada. Mas vai ser chiqueteira, né? Aí ela vai pedir um trabalho pra gente. Eu vou virar aqui a câmera pra ela. Olá, Patrícia. Oi, Alice. Oi, Alice. A gente está com uma programação no carnaval, que nós vamos viajar pra Penedo, né? E nós vamos pular o carnaval lá de meninas superpoderosas. Que legal. Ela vai ser a lindinha, ela vai ser a florzinha e a Sofia pequenininha vai ser a docinha, que é a mais bravinha, né? Então, aguardem que teremos novidades. Então, pessoal, é a mãe e as duas filhinhas aí. Vai, ó, o kit completo, né? Animada? Tá animada? Demais, né? Obrigada, beijos. Tchau, Alice. Tchau, tchau. Saindo aqui do Lala, agora eu vou te levar lá no ateliê. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, ó. Isso aqui é uma separação que nós fizemos de recicláveis, né? Então, a gente está esperando o pessoal passar aí pra recolher. Agora, eu vou aqui. Nós temos esse rolo de tule fechado. É a única cor que faltava, né? Agora eu vou pegar todos os outros tules que são coloridos e com bastante brilho pra fazer três sainhas pro carnaval também. E olha aqui como ficou. Bem cheinha, bem fofinha. Eu vou mostrar as fotos pra vocês como ficou no finalzinho. Agora a gente volta lá pro Lala pra ver a finalização da nique da Liza. Deixa eu ver o ângulo. Então, aqui finaliza o nosso dia. No finalzinho do vídeo, vocês vão ver as fotos finalizadas, né? Com a make e tudo que a Liza preparou. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Deu? Ué? Agora é de novo. Vamos ver. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto